e eu sabia bem comendo minhoca pessoal arrancou a bitela de uma minhoca e tá aqui como e eu fico bobo como é que esse bicho enxerga a minhoca dentro da terra e pega acabou de engolir a bitela agora foi tomar banho lá a sabia vem tomar banho comeu a minhoca barriguinha cheia igual foi sujar as a água dos outros passarinhos e vida boa o que que é a natureza voou agora vem o canarinho cardeal vai beber água olha lá olha o tanto de cardeal posado lá na frente olha descendo cardeal tomando água tomando canjica lá na frente olha é bonita a natureza pessoal olha o canarinho canarinho na árvore não sei se dá pra ver aí canarinho posado olha um no chão lá olha o tanto de cardeal lá na frente olha comendo canjica é bonita a natureza pessoal